Patrulha do Consumidor, hoje estamos no setor Coimbra. Estamos aí no estúdio com a nossa amiga Silvier e estamos com duas consumidoras, Silvier. E elas vão estar passando melhor para nós as suas histórias. Qual o seu nome? E o seu? Bruna. O que está acontecendo? Era para ter concluído o curso técnico de enfermagem em dezembro, porém, devido à reprovação por falta que a escola achou cabível, a gente está repondo a matéria. Dentro do contrato, a reposição da matéria seria 50% do valor de uma mensalidade. E a escola disse que não, que a gente tem que pagar duas mensalidades, no caso, uma mensalidade inteira. Vamos ver o que diz aqui o contrato. Vamos entender melhor aqui. Parágrafo segundo aqui, né? Cláusula sétima. Por favor, aqui. Cláusula sétima, parágrafo segundo. Disciplina avulsa será cobrado o valor de 50% da mensalidade de normal. Então, é 50% da mensalidade. Qual é o valor da mensalidade? 340. 340. Então, o contrato aqui está bem claro em relação a isso. Já procuraram, já conversaram com eles? Sim, já entramos até em contato com o PROCON. A Bruna foi no PROCON. Você foi lá no PROCON, Bruna? Fui no PROCON e ele foi até grosso com a moça do PROCON e falou que se eu quisesse, procuraria meus direitos, que era o que ele já tinha me explicado e era isso e pronto. Ponto final. E eu fico pensando aqui, analisando. Vocês parecem que são pessoas sérias, honestas, que estão se qualificando para dar uma qualidade melhor de vida para as suas famílias. E diante dessa situação, qual é o sentimento de vocês? Frustração. Total frustração. A gente queria apenas o nosso direito. Direito de concluir o curso, assim como foi no momento da contratação, que a gente foi muito bem recebido na hora da contratação. Então, na hora de contratação, a melhor atenção do mundo. Mas no momento de cobrar aquilo que está escrito no contrato... Não tem conversa. Não tem conversa. E ainda mais, se a gente não pagar esses dois meses, que a gente fica sem o diploma e sem fazer estágio. Minha amiga, a patrulha do consumidor está aqui e isso é inadmissível. E eu fico imaginando se ver quantas pessoas estão passando uma situação parecida da Paula, parecida da Bruna, que muitas vezes foram obrigadas, que procuraram às vezes até os seus direitos e receberam a mesma resposta. Nós não iremos aceitar essa resposta. Vamos lá? Vem com a gente. Com licença, Jefferson Rodrigues, obrigado. Patrulha do Consumidor, Rede Record. Nós gostaríamos de falar com o responsável aqui da escola. Ele se encontra, por favor. Nós estamos aqui na empresa. A pessoa se interessou de estar sentando, de estarmos conversando, para pacificarmos e resolvermos a situação, tanto para a empresa, como também para os seus consumidores, que são seus alunos. Ok? Silvier, depois de 20 minutos de reunião, ficou bom para ambos os lados. Eu quero aqui parabenizar a escola de profissionalização, de qualificação profissional para enfermagem, que entendeu ali naquele momento a necessidade das suas alunas e realmente compreendeu que para dar um melhor entendimento. E isso eu quero também parabenizar a direção dessa escola, que teve essa sensibilidade e de ver que naquele momento, como está escrito aqui no Código de Defesa do Consumidor, no artigo 47, que diz assim, vamos lá, me acompanhe aqui. As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor. E aí ficou tanto bom para a Paula e a Bruna, como também ficou bom para a empresa. Então, Silvier, estamos aqui com a Paula, com a Bruna. Ficou bom para vocês também, Bruna? Ficou. E para você, Paula? Sim, ficou de acordo, era o que a gente esperava, né? Até quero aqui, de frente à televisão, agradecer a você pelo apoio. Não fosse, às vezes a gente não conseguiria chegar até o acordo que conseguimos. Ficou bom, Bruna? Ficou bom. Obrigado, senhor Jefferson, obrigado, TV Record, Patrulha do Consumidor. Graças a vocês a gente conseguiu que o contrato fosse realmente seguir da lei. Então, Silvier, estando bom para a empresa, estando bom para as nossas consumidoras, Jefferson Rodrigues, do Patrulha do Consumidor.